Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades, valeu? O meia Gastone Ramirez, foi oferecido a Mengão, após seu contrato com a Sampadoria ter chegado ao fim. A informação é do perfil hashtag rubro negro, que cobre o cotidiano do mais querido. O portal entrou em contato com o staff do atleta, que confirmou os contatos do rubro negro. Gastone Ramirez chegou a receber uma proposta do River Plate, porém, recusou a oferta. Segundo informações de um dirigente do Flamengo, não há uma negociação em curso pelo jogador uruguaio. Ramirez é bastante técnico e bom batedor de volta, algo que está faltando no clube atualmente. Como já citado, os agentes do jogador confirmaram o contato e não pararam por aí, citaram também seus olhares diferenciados para o Mengão. O Flamengo é diferente, e quando tem o Flamengo, não tem como não dar mais atenção. Marcos Brás, em recente entrevista foi todo misterioso sobre com quem o clube conversa. Disse apenas que o Flamengo tem três nomes na mira e que um ainda não havia sido entrado em pauta na imprensa. Como Tiago Mendes e Kennedy são interesses já noticiados, os indícios apontam que Gastone Ramirez pode ser o terceiro jogador em negociação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.